Ou seja... Você sabe o que é isso? Ou seja, boca pra baixo. Ou seja, boca pra baixo. Então, algumas coisas que podem ser feitas aqui e outras coisas que não podem ser feitas aqui. Tá legal? A primeira é você tentar ficar em pé em cima dela, até porque em condições de mar real, isso é preciso ficar aí e dar o azar e bater a cabeça aqui, ó. Então isso aí, você vai se aproximar do fundo da balsa lá Barriga pra baixo. Ventral. Se fosse o contrário, seria dorsal. Um, dois, três, quatro apoios. E com o auxílio do cabo de segurança ainda por cima. Tá legal? Vou botar meus pés aqui, ó. Um aqui, um aqui. Vou estabelecer uma base. Se eu juntar meus pés... Ventral, ventre. Vendo o trabalho, de repente tem que voltar... Barriga pra cima e barriga pra baixo. Repara que o colete de vocês possuem flutuadores na parte peitoral, tá? Na parte cervical. O que isso pode acontecer? Quando você emborcar ela, repara que você pode perceber que aqui onde eu estou, formou uma pequena depressão, tá vendo? Isso aqui, quando ela emborcar comigo, vai ser formado aqui uma moção de ar. Onde você cumprir aqui, em média, entre 5 a 10 minutos de ar aqui embaixo, respirável, tá certo? Nesse caso, por exemplo, eu venho emborcar ela e por algum motivo, de repente, o cabo enrolou no meu braço. Tá certo? Lá embaixo. O macete da água é você não ter... Não ter pânico, tá? Nervosismo, nenhum tipo de coisa parecida. Até porque, se você tiver pânico numa situação dessa, tchau pra você, tá? Então, como esse bolsão de ar vai formar aqui embaixo, como é que eu vou... Como é que eu vou desufruir desse ar? Vou colocar o meu rosto bem colado aqui, ó, no fundo da balsa e empurrar o teto pra cima. Eu vou encontrar esse ar aqui, respirando, e eu não tenho tempo suficiente pra poder soltar o cabo desse ar aqui, desse cordão aqui. Tá certo? Em hipótese alguma, você deve fazer isso aqui, ó. Girar o seu corpo pra tentar sair da balsa. Por quê? Se eu tenho flutuador no peito e na parte cervical, logicamente que esse flutuador vai empurrar pra eu grudar aqui no fundo da balsa. E esse aqui vai me empurrar pra baixo, me levando automaticamente ao afogamento. Tá certo? Então, se eu fizer isso aqui, se condenou a morte. Em hipótese alguma, solta esse cabo aqui. Dere que, de repente, soltei o cabo. Não sei por quê. Venha tateando o fundo da balsa até você conseguir sair por alguma extremidade. Tá certo? Reparem que isso aqui, ó. Eu tenho aqui bolsas estabilizadoras. Tá vendo? Tinha algumas aqui também, ó. Foram arrancadas. Justamente por segurança nossa. Tá? Elas são fechadas, que a gente cortou. Tá certo? Caso algum aluno venha, de repente, botar o rosto ali, tem um problema. Tá certo? Mas o que simboliza isso aí? Pra que serve essas bolsas aqui, estabilizadoras? Quem pode me responder? A gente não dá pra fazer estabilidade. Sensacional. Pra poder fazer o quê? Reduzir a deriva da balsa. Tá certo? Sobre o mar. Até porque, se eu não tivesse isso aqui, ela poderia muito bem ser levada pelo vento e empurrar pra debaixo da unidade. Tá certo? Então, eu tenho que ter isso aqui. Tá legal? Além dessas bolsas estabilizadoras aqui, eu tenho também amplas flutuantes que estão aqui dentro, que vão me dar esse auxílio também. Tá certo? Então, vamos desembarcar agora essa balsa aqui. E eu precisaria aqui de um voluntário. Tá? Eu vou escolher, eu já tenho um. Quem vem? Você vem? Deixa o nome dele ali, você ainda deve ser o nome do meu. Vem, Magri. Vem, Magri. Você tá carente. Vem, Magri. Que isso aí? Você tá carente, menino. Sobe aí, Magri. Em cima da balsa mesmo que você não vai citar? Positivo. Bota apoio. Auxílio do carro aí, ó. Isso. Vai ficar em pé. Vai ficar em pé. Isso. É isso aí mesmo. Vou patear. Pra soltar? Ou seja, quando o mestre soltar aquela boia ali, ó, ela já vai dar uma viradinha. Ou seja, pra ela virar totalmente, eu vou ter o auxílio de quem? O vento. Como eu não tenho, de repente, biruta no alto mar, eu vou sentir a brisa no meu rosto. Tá certo? Porque se eu virar essa balsa ao contrário, o mais difícil vai ser. Tá? Não é força, é jeito. Tá legal? Então, quando for, quando estiver encorcando, você vai respirar fundo e vai empurrar a sua mão no fundo da balsa. Tá? É. Nós dois. Aqui. Positivo. Passaremos aqui embaixo. Tá? Nós vamos entrar em contato com vocês aqui. Vamos entrar aqui embaixo e vocês vão responder. Ah, deixa eu gritar é porque deu ruim. Mas, nós vamos entrar aqui embaixo. Certo? Mestre, pode soltar aqui embaixo. Calma o cabo. 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 Ih, deu ruim! Deu água, hein? Deu ruim. Deu ruim! Sim! Sim! Quem me ouvindo aí? Sim! Term 라zo. E com lilaz não? É. Algo do cabo . Apenas não ¿sé? E com lilar. Saiu là pues. Entruída aí, galera. Agora vem, agora vem Bom, moleque Vai sair? Vai sair A Marinha pede só que vocês vêm aqui. 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 Acho que vocês vêm aqui. A Marinha pede só 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 que vocês vêm aqui. é porque a Marinha pede só que vocês vêm aqui. a Marinha pede só que vocês vêm aqui. a Marinha pede só que vocês vêm aqui. Marinha pede só que vocês vêm aqui.